E aí galerinha, se lembrou de tudo que eu tanto não podendo voltar. Peraí, pau, esse gocó aqui vai voltar para o meu poder que eu fico muito pra vocês. Não dá, como que não, mas eu quero que eu não te falo. Opa, brisa. Não, deixa eu ir. Toma. Eu não acho que o Céuzinho Eu estou falando aí, eu não sei o que é de onde eu estou falando Eu não sei se tem ideia, eu não sei o que é de onde eu estou falando Não podemos olhar atrás Que? Não Daquele valor Toma Eu vou te contar com a data de uma salva de cilha de mim E depois do céu, eu vejo que por não acho que eu vou estar com a trávida Não acredito Obrigado por assistir.